Música Olá galerinha linda que assiste o nosso canal Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Fofura Kids Hoje nós vamos mostrar para vocês ovo surpresa E para mostrar esses ovos surpresa, quem está aqui? O Lanterna Verde e o Flash da Liga da Justiça Galerinha vamos começar mostrando aqui para vocês O ovo surpresa da Moranguinho, olha que legal O que será que tem dentro desse ovo? Nossa, ele é muito surpresa mesmo Está completamente lacrado, desculpa E olha só, ele tem pastilhas sabor artificial de morango Da Moranguinho Vamos abrir? Vamos O que será que tem dentro? O que será que tem dentro deste ovo? Surpresa Tchan 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 Nossa Tem aqui Um panfletinho Da Moranguinho As balinhas Que legal Muito delicioso Já já eu vou memer Vou comer todas elas Vocês querem? Se vocês querem, fala para mim Eu quero, escreve aí E também nós temos aqui Um adesivo da Moranguinho E um botão Olha que legal Um botão da Moranguinho Para você pôr na sua roupinha Muito legal Eu gostaria que vocês escrevessem aí para mim Se vocês gostaram ou não Desse ovo surpresa Da Moranguinho E agora pessoal Galerinha linda do canal Fofura Kids Nós vamos para o ovo Surpresa Da Peppa Pig O que será que tem dentro dele? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Ovo surpresa da Peppa Pig Vamos abrir Esse está mais difícil Está mais difícil Mas nós vamos conseguir Vamos conseguir Conseguimos Conseguimos Tchan 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 Nossa Um panfletinho De toda A família Pig Eles em viagem Eles brincando Que legal E também Nós temos aqui Adesivo Da família Pig Em viagem Dentro do carro deles Temos Balinhas Deliciosas E Temos também Nossa Que legal A Emily Elefante É isso mesmo? É a Emily? Escreve aí para mim E diz se é Emily Ou não É a Emily Eu acho que é Emily Emily Elefante Que legal Bom Se vocês gostaram Das nossas surpresas De hoje Deixa o seu Joinha Se inscreve no nosso canal E compartilha os nossos vídeos Até a nossa próxima oportunidade Nosso próximo vídeo Um forte abraço Tchau 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 Tchau.